Eu queria estar aqui no Albuquerque, brasileiro, João Olé, Brasil, H cafeteria, roasting tvåérafica banhateria, Z rampara em Junqu learn. Veja se quer, Música Que a princípio Há pessoas que defendem Que a língua Ela não tem condições de Estar sendo falada Por conta de Alguns estudos que apontaram que a língua Ela foi extinta Havia só um falante chamado de laparé Na década de De 90 Do ponto de vista do não índio E seguindo algumas estatísticas Que Analisa O contexto O número de falantes O contexto no sentido Territorial, no sentido político E Também por conta De uma grande mescla Que historicamente No contexto Alguns anos Algumas décadas atrás O meu povo viveu E hoje existe uma diversidade De nove povos Vivendo no mesmo espaço Então nesse sentido Do ponto de vista Do não indígena Ele acredita que a língua Dificilmente seria praticada Entre esse contexto Entre essa população No caso Balatiponé Mas Também houve acordo político Entre os integrantes Por mais que Por mais que pertenciam Pertence a Origem étnica Diferente do povo Balatiponé E convivendo no mesmo espaço Todos se assumem agora Como Balatiponé Por estar em território Balatiponé E isso Essa política A escola Contemplou essa política Os outros membros Acordaram com essa política E os mais velhos Hoje tem consciência De que é necessário Transmitir esse conhecimento Da história do povo Balatiponé Sobretudo Sobretudo A língua E eu fui um dos jovens Que Pesquisei A fundo Todo esse Universo Que permeia O povo Balatiponé E tive como Mais velho Transmissor do conhecimento Hoje o Laparé Então a partir do momento Que eu entrei nesse universo Eu soube que A língua Ela não Não está morta Ela não Ela não se encontra Num 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 contexto A ponto de Não haver falantes Com a mobilização Dos jovens Para a valorização A revalorização Da cultura Muita coisa Tem retornado Tem vindo à tona E muitos velhos Se manifestaram Agora A gente vai Na contramão Do que aponta A Unesco Eu acho que Para qualquer pessoa Que sai de um universo Em que Está Acostumado Com viver Com a família Com os amigos E tem uma rotina E essa rotina É rompida Drasticamente Sofre algum impacto Então eu nunca tinha Saído Para morar Em cidade A primeira vez Que eu fiz isso Foi quando eu vim Para a universidade E eu não mudei De cidade Eu mudei de estado Não mudei Não mudei E a distância Daqui Até a minha aldeia É muito longa Não tenho Toda vez Condições De visitar A minha família Além de ter Os meus pais E os meus irmãos Eu havia Constituído A minha própria família Então nesse sentido Eu sofri bastante Porque eu não tive Condições De trazer O meu filho A minha esposa Comigo E foi muito ruim Tanto para mim Quanto para eles Mas A gente pensa Numa causa Maior Colaborar Não só com a gente mesmo Mas Pensando num coletivo Existia pessoas Um coletivo Um povo Que espera E está esperando Algum tipo de retorno E a gente tem que Fazer valer O direito Que a gente adquiriu De estar Frequentando Uma instituição De ensino superior Pública E Agir politicamente Abre espaço Para outros Estudantes indígenas E como forma De lutar De luta De resistência Está Num espaço Que muitas vezes Te repele Como diz O Daniel Munduruku Um dos pensadores indígenas Da atualidade Ele disse Que o indígena Ele não tem direito De desistir Porque Tudo que a gente Usufrui hoje Foi conquistado A base de morte A base de luta Pelos nossos antepassados Então nesse sentido Eu não tive direito De desistir Eu lutei Por mim Pela minha família Pelo meu povo Pelos povos indígenas A gente está Num espaço Que é totalmente Aerocêntrico Ainda E isso A gente percebe Que há mudança Por mais que Ela esteja acontecendo Vagarosamente Mas a gente Vê as transformações Eu costumo dizer Que nós Enquanto estudantes indígenas Não viemos só Para Realizar a graduação Nós temos uma militância Muitos Antes de vir para a universidade Já milita No movimento indígena E essa militância Consiste também Na formação Da própria comunidade Acadêmica E em torno dela A cidade Então A partir dessa oportunidade De estar aqui Eu pude estar Em outras instituições Fazendo formações Tirando o estereótipo Desconstruindo estereótipos E Isso para mim Foi uma Grande aprendizagem Ao mesmo tempo Que eu Dialogava Com crianças Com professores Do ensino público Fundamental Até o médio Até mesmo Instituições De ensino superior Outras instituições De ensino superior A gente Aprendia bastante Por outro lado Também Há outra Parte Que é de encontrar Outros parentes indígenas De outros lugares Do Brasil De outros estados E Perceber que Nós estamos unidos Por uma causa Por uma história Em comum Por mais que a gente Não Às vezes não se conhece Pessoalmente Mas tem uma prática Que por mais que Eu não conheço Integrante De outro povo Não sei o nome dele Mas Sabendo Que ele é indígena Eu trato de parente Então há esse encontro De diversas culturas Indígenas Que Eventualmente A gente não conhecia Passei a conhecer E quando chega aqui Na universidade Por mais que A gente vive Nessa luta constante De transformação Às vezes Enfrentando Grandes Desafios A essa outra Esse outro contexto Que é O contexto de encontro Eu estou Me programando Para acessar A pós-graduação E Seguir com essa luta Na pós Hoje já temos A conquista Na graduação Mas pouco se vê A movimentação De oportunidades De ações afirmativas Na pós Então Eu estou Me preparando Para Registrar Algumas informações Relacionadas A língua Do meu povo E tentar Ingressar Na área Da linguística Para desenvolver Algum projeto Que Seja Relevante Não só para mim Mas quanto para o meu povo E para a sociedade Como um todo E ao mesmo tempo Fazer essa divulgação Da luta indígena E tentar Fazer com que Há essa ampliação Das ações afirmativas Que saem da graduação E parte para Pós-graduação Que é necessário Não pode parar Então é esse meu projeto E depois que eu Ultrapassar essa formação O meu desejo É de ingressar Como um docente Em uma Instituição também De ensino superior Lá No meu estado Importante Muito importante Esse tipo de trabalho Porque isso Corresponde A realidade Que nós vivemos hoje E que a universidade Precisa Agora Atender Essas realidades Já estamos Cansados De só ouvir Só ouvir Há 518 anos Só ouvindo Agora nós estamos Num outro momento Que é Também de ser ouvidos E o que a gente Ouve Precisa Ser colocado em prática No mundo que vivemos hoje A universidade Não conseguia acolher Ela Pode se considerar Uma universidade Atrasada Não conseguia acolher Os diversos universos Que tem Nosso país Que são As línguas indígenas As epistemologias indígenas As ciências indígenas São mais De 300 povos 274 línguas Quando que a universidade Vai tratar De uma língua indígena Vai ministrar A sua aula Em língua indígena Quando que a universidade Vai tratar Dos heróis indígenas Como Mário Juruna Como Marçal Guarani Como Ailton Krenak Quando que a universidade Vai colocar Então Talvez a presença indígena Possa trazer isso Mas fortemente E a universidade Só tende a aprender Da mesma forma Que forma Estudantes indígenas Ela também está Se formando E se transformando Com essas novas realidades Que chegam Essa é a minha mensagem